Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! Adeus, cheirinho de suor! Lavar, travailá, larvesá Morito, roleito, roleito, role Lavar, lavar, lava Testa, mochicha, lavo o queixo Lava coche, lava a testa Por meu querido päde É o vento de inteiro Tenho neon, em meu pescoço E meu florac, com meu bumbum E também um mazedor de xixi Tchau!